Meus amigos que acompanham nossos vídeos, aquele abraço, mais um vídeo aqui com o Tio Patonho Depois de um banho, de um corte de cabelo assim, social Agora é só relaxar, né Tio? Não Não? Eita Isso vai fazer o que? Vai fazer alguma atividade? Viver a vida inteira Ah, vai viver a vida inteira, né? É Depois que se banhou, que tirou a barba, que cortou o cabelo É Agora vai viver Viver a vida inteira Vai viver a vida inteira? É Pois que bom, fico feliz, viu? É E aí meus amigos, mais uma vez, sua alegria, sua gratidão Muito obrigado a todos que vêm acompanhando nossos vídeos A você, sempre tem esse carinho enorme pelo Tio Patonho A gente também, temos o nosso carinho, temos os nossos cuidados Mais uma vez, sua alegria Assim os amigos ficam, às vezes, perguntando, questionando Cadê? Cadê os vídeos com o Tio Paton? A gente passa aqui rapidinho, faz aquele banho E tira pra uma outra região Agora não, vou cortar o cabelo, vou gravar o vídeo E aí trazer aqui pro canal Os amigos já tá com saudade Até mesmo assim, por questão de saber como é que tá É notícias Vai dizer que você tá bem, né? Ah É Aí a gente não fez aquela abertura antes Eu vou logo cortar o cabelo, dar o banho, tirar a barba Depois a gente faz a abertura, já conversando aqui um vídeo Pra não ter o antes Tem só o atual, né, Tio? O atual é o Francisco O atual é o Francisco Cunha, né? Eu não É não? E aí, tu mudou o seu nome agora? Francisco Só o Francisco Francisco Ah, Francisco Cunha, tá certo É Ah, Francisco Cunha tá bem, né? É É Pois é, meus amigos, o tio Patonha tá bem Graças a Deus A gente só tem a agradecer em primeiro lugar a Deus Agradecer aos amigos Pela força Quando eu falo força, meus amigos É aquela força, assim, nos momentos mais difíceis que a gente passou por aqui E graças a Deus a gente tá É O tio Patonha bem Mas lá no início, onde tudo começou As pessoas faziam muita oração Como ainda hoje tem pessoas que oram pelo tio Patonha Oram por todos nós Então só temos a agradecer A você, assim, pelo carinho Você que contribuiu aqui com o projeto Projeto esse aqui, Uma Casa Digna Onde tudo começou através da TV Cultural Chico Museu E tanto outros amigos que já passaram por aqui Gravaram o seu vídeo Mostraram aqui a A real situação Mas os vídeos mesmo, tudo na TV Cultural Aquela história que a gente contava desde lá do início Ainda hoje o Chico anda por aqui Tá nos nossos cuidados O tio Patonha, né? Tanto eu, como o Chico Museu Agradecer também a Isabel, o Zeca Pela disponibilidade, assim, de estar Junto a gente Porque Depois que a Isabel, o Zeca Ficou na responsabilidade de trazer o café Trazer o almoço Então isso facilitou mais pra gente A gente vem aqui Dar o banho Passa aqui de vez em quando pra gravar um vídeo Ver como é que tá E qualquer coisa Se tiver, assim, algo que tá meio diferente A Isabel e o Zeca já mandam mensagem pra gente E tamo por aqui O mais importante de tudo nesse momento É saber que o Chico Patonha tá desse jeito aqui Feliz, né? Hum Com o bucho cheio Hum Banhadinho Hum Cabelo cortado Hum Tá com vontade de trabalhar de novo Hum E você vai trabalhar que dia? Eu sei que dia Ah, você quer ir trabalhar pra mim? Eu levo você lá pra casa Pra você trabalhar uns dois dias lá pra mim Hum Quer ir não? Hum Nós vamos de volta Eu vou lhe buscar bem cedo De tarde, no final do serviço Eu vou lhe deixar Eu não trabalho Mas você diz que ia arrumar a bolsa pra trabalhar E encher de dinheiro Quanto é? E quanto é a diária de serviço? Quanto é a diária de serviço sua? Eu não sei quanto é não Eita, você não sabe não quanto é a diária Sei não Mas se você quiser Nosso trabalho dia trocado Eu pago você com Com legume Eu nem tenho legume Tinha que eu não fiz roça Tem que pagar Tem que pagar mesmo é com dinheiro, menino É porque o dinheiro gera dinheiro Né? O dinheiro aumenta Acontece outro dinheiro Acontece outro dinheiro É Pra aumentar o dinheiro Ah, entendi Ah, entendi Pois que bom Que aumentar o dinheiro é bom Parece que o senhor quer dormir Não Quer não? Mas se você quiser dormir Pode dormir, viu? É É? É Ah, então vamos embora Posso ir? Não Ah, se você quiser Vamos embora Porque com certeza eu sei que você tá com sono Porque depois do corte de cabelo Gente, a gente deu aquele banho Tirou a barba Aí com certeza agora tá sem a vontade Assim Aquela vontade de relaxar Eu costumo, geralmente eu costumo fazer a abertura do vídeo Antes Aí eu digo hoje não Digo não Vou primeiro cortar o cabelo Dar o banho Depois eu gravo um vídeo já Só um vídeo Pra não ter a emenda Mas eu vejo que o diálogo agora ficou pouco Depois desse banho Né, Tim? Acontece Acontece? Acontece Pode ter mesmo café por aqui Pra nós tomar Tem Tem? Vamos tomar um cafezinho Pra despertar o sono Pode beber um café Não, só eu beber Se for mal, senhor Só eu beber Agora eu só bebi água fria Ferrou o quê? Bebi água fria Ah, você bebeu Deixa eu chegar mais pra perto Você bebeu água fria e gelada É Aí não pode tomar café agora não Não Aí eu também bebi água fria Então nós vamos conversar até O que foi pra esquentar É Você acha que é quantas horas Que o corpo esquentar Pra poder tomar o café Sabe não? Não Quer dormir? Não Acho que você quer dormir Melhor ir embora e deixar você quietinho, né? Eu queria finalizar o vídeo Nós tomando café Pode ser? Finalizar o retrato Mas você disse que tomou água gelada agora Não pode misturar com café quente Acontece o retrato Acontece o retrato? Acontece Mais de tarde Mais de tarde? Aí que me tente o café Ah, então vou me deitar ali e dormir um soninho Um sono Aí depois eu volto É Você vai dormir um sono também? Não Não? Não Eita Escute aqui, você sabe que dia é hoje? Sei não Eita Você não sabe que dia é hoje? Sei não Nem um mês Que mês é que nós estamos? Sei não O que você se esqueceu? Eu não me lembro Ah, entendi Pois hoje é quarta-feira Amanhã é que dia? Quinta-feira Nós estamos no mês de agosto, viu? É Aí depois de agosto, que mês é? Eu estou no fim de agosto Ah, hoje é quanto? 21 É não, hoje não é 21 não Hoje é 28 É Hoje é 28 Quarta-feira Deixa eu ver o calendário Quarta-feira 28 Vou demorar um pouquinho Nós vamos tomar o café, tá bom? Não finalizar o retrato tomando café É? Tá bom Vou aguardar aqui um pouquinho Vou desligar aqui um pouquinho Já já eu volto Eita meus amigos Aqui é o seguinte O clima É esse aqui Aquele roçado Do legume verde Agora está assim Parece que passou aqui Foi um Um fenômeno que secou Foi tudo, viu? Mas aqui em breve vai estar tudo Tudo limpo, tudo verde Vou mostrar aqui a paisagem Aqui é o seguinte 3, 4 chuvas já está Brejado O tanque só tem um pouquinho de água Poderia até estar vendo aqui Demorar aqui 5 minutinhos Para a gente finalizar o vídeo ali no café Sim, sim, tem água Tem um pouco de água Você não sabe e não reagir Demorar aqui um pouquinho Para a gente finalizar o vídeo ali no café O patrão bebeu água E aí Já sabe como é que é Lá tem a montanha do Luiz Xavier Parece que tem uns O som para ali O negócio está animado Vou voltar para ali Demorar aqui 2 minutinhos Para poder a gente Finalizar o nosso vídeo aqui Com um cafezinho Chaguinha pescador E patrão Nesta tarde De quarta-feira Ele disse que é 21 Mas é 28 De agosto Tá certo meus amigos? Olha só Como é que pode, né? O inverno tudo verdinho Parecendo um gramado E agora tudo assim Vermelho Acho que é vermelho Será que vai que a gente diz? Tudo Tudo seco Olha que fica Para aquela região ali A casa da Francisca Moreira Olha as pedras Que foi desmanchada ali A antiga casa Aqui é o buraco A gente vai ajeitar um adubo Para plantar o pé de coco Eita Passou um pássaro ali Vamos lá Ver que hora ele vai querer Tomar o café Para a gente finalizar O nosso vídeo Tá certo? E aí? Já esquentou o coito? Não Não? Eita E que hora é que vamos tomar o café? O cafezinho está aqui Na garrafa aqui Posso botar o cafézinho para nós? É? É? É Vamos botar aqui Aí você segura o celular Para mim mostrar Você vai me mostrar Eu boto no café Tá bom? Vou beber primeiro Não Beber nós dois juntos Você vai beber mais Não Segura aqui o celular Aqui ó Não Vem de frente para você Assim Tá me vendo? É Ó aqui ó Você tá me vendo Pelo celular? É Tá me vendo? É Tá? Tá Vou deixar ver se você tá me vendo É Eu acho que tá Agora você vai botar Não Segura Ó Segura bem aí sim Ó Vem aí Agora você vai botar lá o café para nós Viu? É E agora? Tá me vendo? Não Não tá me vendo não? Eu vendo Tá vendo? Eu vendo Vou botar o cafézinho aqui para nós Você quer na filha ou? Na filha Ah, pô Isso aqui é o meu Esse aqui é o seu Tá me vendo? É Tá me vendo aqui com o café por aqui, tá? Ah, não tava gravando não, tia Ah, gente, o tia já apertou aqui no pause do vídeo, ó É Você tava me vendo, não tava? Tão Mas não tava gravando Não Agora é nós dois, ó Viu? Vamos lá tomar o café? Tão Tá bom? É Quem foi que fez o café? Eu Quem foi que fez o café? Quem foi? Isabel Você vai mandar um alô para a Isabel? Não Não? Não Ei, Isabel Mas o café tá bom, tia? É É? É O café tá bom, não tá? É Ah, pois tá bom Você vai mandar um alô para a Isabel Ou um alô para o Zeca? Não Para ninguém Não Não Por mais um alô para o Chico de... Opa, derramou o café Por mais um alô para o Chico de seu Acontece não? Acontece não? Ele Olha lá Olha lá, nós dois lá Olha lá no retrato, ó Viu? É Ó, o Chaguinha pescador E o outro é quem? Não Não Tem outro lá Tomando café perto do Chaguinha, olha ali, ó Ó, o Chaguinha tá de branco E o outro tá aqui com a camisa do outro Do Francisco Cunha Ah, tá encarnado? Tá Olha lá no celular para virar no retrato Tá, tá gostando? É É Não tá de sorrir aqui tomando café, gente É engraçado aqui a nossa resenha, viu? É duas crianças usando aqui Duas crianças grandes Tio Patonha Já tem quantos anos mesmo, senhor? Faltando três anos para cem anos Ah, o Tio Patonha, a criança Faltando três anos para cem anos O Chaguinha pescador Você acha que eu tenho quantos anos de idade? Você tem menos de 20 anos Eu tenho quanto? Mesmo de 20 Olha pra mim direitinho, tá? A ver se você vem aqui Olha pra mim aqui, olha Eu tenho 18 anos Eu tenho quanto? 18 anos Obrigado, obrigado, tio, obrigado É Então, eu tenho 18 anos É Eita, tio, mas eu tô de cabelo branco já Você acha que 18 anos já é pra ter cabelo branco? Não É, não? Não Olha aí pra minha cabeça, eu vou checar o conlete Olha aí, ó É, tá começando Tá começando? Tá Eita, gente Tá começando os cabelos brancos É Então já passou de 18 É Não já? É É? É Eita, e se passei de 18, será que quantos anos eu tenho? Tem menos de 20 anos Ah, tem menos de 20 anos Gente, muito obrigado Ó Você Você quer ficar novo, renovar? Vem pra cá e pergunte a sua idade, tio Patonha, viu? É É É É brincadeira, tio Ó, eu já vou fazer 40, viu? É É É Então, 39 É Então, 39 É Só falta 3 para 100 3 para 100 É Você acha que viver mais de 100 anos é bom? Será? É É Então, vamos viver por toda a vida É E o cafezinho tá assim Eita, meus amigos, é bom demais aqui a resenha com o tio Patonha Assim, é igual falei no início do vídeo A gente no começo daquele vídeo, chegando ali, morto na frente da casa Eu já cheguei aqui conversando, dei a benção, fora do vídeo Fui fazer o corte de cabelo, tirar a barba, dar banho Aí depois voltamos aqui no vídeo Vídeo esse assim, simples, aqui a gente tomando café É A gente conversando É O mais importante é A gente tá todo mundo bem Você que tá assistindo o nosso vídeo, aquele abraço Se ainda não é inscrito, deixa o convite aqui a você a se inscrever E Muito obrigado, você que já é inscrito no nosso canal Tá muito tempo aí com a gente Só tem a agradecer Continue com a gente A gente tá aqui todos os dias em busca de mais e mais vídeos Vídeos da nossa vida diária Vídeos das pescarias Vídeos aqui com o tio Patonha Então só temos a agradecer Sei que você que deixa aqui o seu comentário no vídeo Nos parabenizando pra gente Isso é uma alegria, uma satisfação É um incentivo Você que também deixa aquele comentário assim No seu ponto de vista A gente também agradece, viu Você só às vezes manda Deixa o comentário O Xaguinha tá custando Vim com o tio Patonha Mas a gente entende, viu A gente sabe também do amor O carinho que você tem com o tio Patonha Assim como a gente A gente tá aqui Firme e forte Tá certo? É Se inscrever no nosso canal Você que ainda não é inscrito Você que tá chegando agora pela primeira vez Que ainda não conhecia a gente Se inscreva Conheça também a TV Cultural Chico Museu É o canal E rumo a 2 milhões de amigos Já vai fazer também 15 anos aqui na plataforma Com esses vídeos simples Tá certo? Conheça também os bastidores Com a nossa amiga Márcia Ou seja, em breve a Márcia Vai estar de volta nos bastidores Por enquanto ela tá se recuperando Alô Márcia Um abraço, viu É Boa recuperação pra você Tá certo? Muito, muito obrigado a todos Dizer que depois tem mais vídeos E mais vídeos Valeu Até logo Tio Patonha Até logo Até outro dia Se quiser Olha aí Até logo Até logo Tio Patonha